Neste final de semana, a polícia militar foi informada que dois homens estavam armados no meio de uma mata no distrito de Iguatemi. Os policiais foram para lá e se depararam com Jefferson Jorge dos Santos, 27 anos, e Rogério Ferreira da Silva, 28 anos, ambos com cartucheiras e apetrechos para caça. Eles foram presos em flagrante, até porque as armas não tinham registro, ainda menos porte de arma para usá-las. E os caçadores foram flagrados, portanto, com essas duas espingardas e confessaram que ia usar as mesmas para abater animais naquele local. Por sorte deles, a polícia militar chegou antes do abatimento de qualquer animal, porque isso com certeza complicaria ainda mais a vida dos dois. As armas foram recolhidas, trazidas aqui para a nona SDP, assim como os dois. Ambos pagaram fiança, foram liberados, mas vão responder na justiça por porte ilegal de arma. A polícia tem mais informações a respeito da situação ocorrida neste final de semana ali em Iguatemi. Ficou evidente aí que essas armas são para caça, tinha ali petrechos para recarregar munição cartucheira para caça, e eles mesmos falam que a intenção era caçar, né? A sorte deles é que não tinham caçado ainda e se livrar do crime ambiental. Ficou só no pote de arma.